TÍTULO AMOR Escrito e leído por Maria Paiva Tudo começou com um jeito diferente Fico pensando como uma simples clicada Pode mudar nossa vida E foi isso que aconteceu Depois de um clique, eu aceito e minha vida mudou completamente Creio que foi a melhor coisa que podia ter feito na minha vida Fomos conhecendo aos poucos, fomos ficando amigos confidentes E cada dia mais próximo Foi no que deu De uma simples amizade, nasceu um amor verdadeiro Um amor que vai durar para a vida toda Vamos ter que lutar muito para poder ficar junto Mas a distância nenhuma vai nos separar Vamos ter que lutar muito contra o preconceito das pessoas Mas preconceito nenhum vai afastar a gente Quero que saiba que você se tornou tudo em minha vida E cada segundo e cada momento pensa na gente Juntos fazendo o que sempre sonhamos Obrigado por ter entrado em minha vida Obrigado por me fazer sentir a pessoa mais feliz do mundo Porque amar você é um crime Mas aceito a sentença Porque amar você é um crime E é um crime que compensa Espero fazer você feliz O tanto que você me faz Amor Vamos lutar contra tudo e contra todos Para que possamos ficar juntos Ninguém pode impedir um amor Que é tão bonito e verdadeiro como nós Amar você me faz bem Acordar e saber que tu está comigo É a melhor coisa que existe Saber que posso contar com você E que você faria de tudo por mim Isso não tem preço Amor Você demais Eu sei que logo Logo estaremos juntinhos Podemos se abraçar e se beijar Dizer que te amo Olhando nos seus olhos Você é tudo Enfim Que eu preciso ter Te amo O meu amorzão mais lindo do mundo 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 Obrigado.